Carinha, boa tarde, boa tarde, são 13 horas e 5 minutos, hoje dia 21 de maio de 2015 Tarde de quinta-feira, do lado, temperatura 21 graus, estamos aqui no estado de São Paulo Há pouco passei a divisa do Paraná para São Paulo, estamos na rodovia RSVT Curta, BXC16 Nas curvas da barra do turvo, quase próximo ao pedágio Achei um negócio interessante, antes que o Guinho, lá do Recife, perguntou para mim um negócio sobre abastecimento de óleo Vou falar para vocês então mais ou menos, não sei se vocês vão conseguir entender, mas é fácil O cara pega, arruma um serviço, beleza Você já não tem muita experiência de estrada E daí o patrão fala, ó, você vai viajar de Curitiba para o norte do Paraná, vamos por um lugar mais, sei lá, pode passar uma coisa E você lá pegou um turco, mas o caminhão ele é meio antigo, ele não é um caminhão muito novo E nem tudo no caminhão funciona Um exemplo seria o marcador de combustível de diesel Ou o caminhão tem dois tanques, um tanque suplementar e o marcador ele não funciona, vai zerar Aí você fica naquela, pô, será que vai dar o diesel para mim chegar até tal lugar ou não vai dar E o patrão te deu dinheiro para o pedágio e para você abastecer na estrada Supomos isso Só que você não tem muita experiência e você não conhece o caminhão direito, né Aí você fica com aquela com medo, como é que eu faço para saber se eu tenho diesel, se o diesel está acabando Eu enfio um pauzinho lá no tanque Galera, é muito simples Você vai pegar o caminhão, não funcionou o marcador de combustível, correto? Você vai sair para viajar, antes de viajar você vai abastecer o tanque Completou, eu vou arredondar os números para ficar mais fácil para a gente entender o que eu quero dizer Aí o tanque foi lá, deu 400 litros, você encheu o tanque Você viu lá, visualmente, você viu na bomba que o tanque está cheio E você pega num papel, você marca lá, tanque cheio Você não sabe quantos que foram, quanto que é o tanque, se é 360, 470 Mas você sabe que o tanque está cheio Então você abasteceu, completou o tanque Você sabe, tanque cheio, até a solda, até a boca Aí você vai lá e olha no odômetro do caminhão Isso aí tem que estar funcionando Porque é lei e é obrigatório por causa do tacógrafo, né O marcador ali de KM Aí você olha lá no KM e está lá Vamos pôr lá que está Seu caminhão está com 700 mil quilômetros Beleza, você marcou Tanque cheio Caminhão com 700 mil quilômetros Eu estou arredondando para ficar mais fácil Aí você inicia a viagem, roda Vai rodando E quando você está lá com Quantos KM que eu falei mesmo? 700 mil, né? Aí quando você fala lá Quando você roda aí mais ou menos uns Uns 300 quilômetros, supondo Você está com 700 mil e 300 quilômetros Aí você acha um posto E manda completar o tanque Beleza Aí o cara fala lá Ó, foi 100 litros 150, 120, 75 Ou por 100 Foi 100 litros Muito bom Então o que você vai fazer? Você vai pegar Esse 300 quilômetros que você rodou E vai dividir por 100 litros Certo? Entendeu? Você tinha enchido o tanque Com 700 mil quilômetros Aí você Com 700 mil E 300 Aí você vai pegar Aí você parou para abastecer Você não vai esperar secar o tanque Você vai rodar os 100 100, 300 Quanto você acha que dá para rodar Com mais ou menos metade do tanque Aí você vai pegar lá Bom, eu rodei 300 quilômetros E agora eu enchi o tanque novamente Foi 100 litros de diesel Isso aí chama-se fazer a média Você não está falando para quem está começando Quem não tem muita prática Quem fica meio perdido Aí o que você faz? Você pega aquele 300 quilômetros E divide pela quantidade de litros Certo? Você pega ali o Com os 300 Deixa eu ver se eu consigo achar Ver aqui com uma camulada do níquel Básica Só para fazer aí que A parte certa ali Olha lá 300 quilômetros Dividido por 100 Fácil, né? O teu caminhão Ele fez 3 quilômetros Com um litro de diesel Opa, beleza Então você sabe Que o seu caminhão Com aquele determinado peso E naquela determinada região Porque ele pode variar muito Você vai lá para Minas Que é só morro Vai para Portugal Ele pode dar uma média mais baixa Então com aquela velocidade Que você andou Tipo 80 85 90 Com 15 mil quilos Em cima E você rodou 300 quilômetros Ele fez 3 quilômetros por litro Muito bom Então você sabe Que o seu caminhão Ele faz 3 quilômetros por litro Beleza? Então daí Você vai chegar E você vai ter uma base De quanto Que o seu caminhão Está gastando Naquela viagem Porque no geral Essa média Ela é feita no final do mês Você marca o quilometragem No início do mês No caso No início da viagem E daqui 30 dias Quando você for prestar conta Ou alguma coisa Você pega a quilometragem E soma Quanto você rodou Durante aquele período E quanto você gastou de dinheiro É a mesma conta Só que de uma forma Maior Então você pega A quilometragem do início Do mês E no final do mês Quando você vai fechar A tua Encerrar Tua viagem de mês E você soma Quantas abastecidas Você deu Tanto 250 20 30 200 litros 400 litros Soma todos os litros Soma as KM E daí divide Aí você vai ter Uma média geral do mês Pelo que você andou vazio Pelo que você andou carregado O trecho que você andou Você vai dizer Ah meu caminhão Ele faz 2,35 2,50 por mês A média geral Beleza Então o que acontece é o seguinte Daí você vai Sabe que o teu caminhão Faz 3 km por 1 litro O teu marcador Ele não funciona Aí você vai Você vai Ver que está acabando O diesel Ou você vai Abastecer Num Um próximo ponto Você vai saber Bom Se eu colocar 400 litros Com esse peso De 15 mil quilos Eu pego lá 400 litros Tem 400 litros Aí você vai fazer Quanto você pode Rodar com aqueles 400 litros Sendo que teu caminhão Faz 3 km por 1 litro Então você vai fazer Uma continha Entendeu Você vai pegar Ó Eu tenho 400 litros Vezes 3 Vou poder andar 1.200 km Então Com aqueles Não sei se eu fiz Certa a conta Mas é isso aí Com aqueles 400 litros Eu vou poder Rodar 1.200 km Porque você já fez Uma parcial Na média Que tinha antes Do combustível Entendeu É mais ou menos isso Você tem que descobrir Quanto seu caminhão Faz por litro O marcador não funciona O combustível não funciona Ou tem dois tanques Então o tanque suplementar Eu trabalhava antigamente Um antigo scan Que ele tinha dois tanques Não funcionava mais O marcador de combustível Então você vai fazer Uma média Daí você vê O techo que você rodou Se é muito morro Se é muito pesado Determinada coisa É pra você saber O quanto você vai gastar De combustível Aí você vai sempre Ter um controle Dizer Opa, peraí Eu já Eu abasteci lá Com 500 km Já tá com 800 Então eu botei tantos km Eu gastei tantos de litro Deve ter 50 litros No tanque Pronto Uma coxarada É simples Fácil